Direção perigosa no Jardim São José. Olha lá. Segundo informações e imagens do Bruno Bergaminho, o incidente aconteceu por volta de 20 horas na sexta-feira, na Ângelo Ragazzi, próximo à paróquia Divino Espírito Santo. O Chevrolet Corsa Branco, que você está vendo aí, não teria obedecido o sinal de parada obrigatória quando a PM entendeu a atitude suspeita. Aí os PMs mandaram parar, não pararam. Houve uma ligeira perseguição, agora chama-se acompanhamento. O veículo foi abordado e os dois ocupantes foram registrados e nada de ilícito foi encontrado. Porém, o condutor não possuía CNH, Carteira Nacional de Habilitação, pelo menos não a apresentou, e o pneu traseiro estava liso. Os sujeitos foram detidos e conduzidos ao plantão policial, onde foram ouvidos e liberados. O veículo foi guinchado e ninguém foi preso. Certo? O pneu já está naquela... Já não tem mais muita ranhura, não. Vamos lá, outra ocorrência.